Ao que vim e dica que é bastante, o outro partido é ideal da Fono, um grande juiz que vem até o final do jogo, que vai ter essa temporada desde 2016, vem aí, aqui com o Lucas Verdei, Daniel Alfonso, Marraia Cinco, ideal da Fono, e o outro, a pequena pela Fono, na segunda permulação, deixando os jogos de conta, a gente está de arrasto, aparecendo em tempos, repitando 12 segundos, até o meu rec, o meu mesmo atrapalho, a batata, com a batata todo, assumiu a sua superploração e vem aí, para que o passar da Cacinho, mas vem aqui, o meu Jardim Lantadinha, esse, e tem tudo, nós vamos ver a campeão, o Cariço de Reino, na temporada 2016, e o nosso atrapalho de futebol real, o final do nosso dia de ano. E venha falando de novo, Lucas Verdei, Guilherme Calones, Daniel Alfonso, Felipe Reis, ó Acabam de disparar na frente Assumiram a liderança Deixando todo mundo pra trás E fingindo que o Sando Aqui, na raiva do Sando Vem pra cruzar em primeiro Cruza, bota fogo Arraia círculo Na primeira colocação Bota fogo B Cruzando em segundo Prova totalmente combinada Pelos atletas Do clube da estrela Sulitária Pra cruzar na terceira colocação Nesse momento A guarnição vai cair Vai cair o terceiro